Música O jogador do time do Fluminense É Esquinado que favorece o time Colocou lá no outro lado Vai o jogador Juan pra fazer Olha o toque, olha o toque Que foi pra linha de fundo É cobrança de Esquinado O Pokémon tá pesando a bola E o jogador do meu caralho Filha de Santana tá lhe esperando meu caroto Cruzamento da área Quem é que vai sumir de cabeça Tá pegando, tá viva, tá viva ainda Volta de novo o Kaique Abertura lá pelo setor direito Vem de novo com a lã Que beleza meu garoto Na bola aberta aqui pelo setor direito do campo Do time do Fluminense O cruzamento por baixo Ajeitou bem Chamou pra dançar Dá um pedido penalti por aí meu caralho Alves Isso aí garoto Avisa todo mundo Você que está acompanhando a gente Depois do lance Cruzamento Deixou dentro Ai já deu toque Quem vai sair Saiu o galerão Catando bicho A bola já não vale mais nada E a informação tá Contra o time do Ference na quarta-feira O Fluminense tentou até contra esse jogador Chegou o time do Fluminense De fora Desviou o ato Tiro de retorno pra Indiana Veículos For de Feira de Santana Indiana Veículos A processionária representativa oficial Ford em Feira do Carro Zero Ao Seminovo Faça revisão do Seminovo Com preços acessíveis Indiana Veículos Defesaça do galerão Do time do Fluminense Ale Permita Gente de decisão pro jogo Lá vem flow aí Que balão Doblou Sobrou de novo Para o Padu De fora Oh Padu Oh Padu Oh filho Que que é isso Garoto Não faz bem não Padu O torcedor do Fluminense Pulou Sentiu alegria Sentiu o momento De ter o gol Do time do Fluminense Que beleza Que abertura boa Para o jogador Caro Miguel Tem bem a sua frente O jogador Caro Pablo Faz o balão Trabalho aqui Pelo setor esquerdo Cruza Miguel Faz o cruzamento Meu filho Dentro dele Tem trabalho Muito parte Por parte do zagueirão Que é o gol Jacks Ele tenta Lá vem o Miguel Vai tentar fazer a puxada Beleza Deixou na cama Cruzamento perfeito Vale o gol Vale o gol Vale o gol Tira daí Zagueirão Não deu pra ele Volta o time Bloco defensivo Do time do Colocólo Tá coçado O Pablo tá dando duro Por ali O Pablo tá dando duro Que se assustou O Jacks aí O capim Periu na área novamente Pra área do furo É isso aí Olha o cruzamento De bola nada Aqui vai subir Tipo Hipotizar Vai pro 7599201 8825 Ah Pinta o árbitro Tem bola rolando Na cidade dele Vem o nascimento O narrador das multidões Vem o nascimento Vem o nascimento O narrador das multidões Com você torcedor Voltando do canto O BRV Chuverinho na área Levantou a bola da área O time do Colocólo Que é que vai subir Felipes A bola volta Volta de novo Pra batida E de longe Do jogador Cássio Meu cara leal Vai chegar Lá pelo setor direito O jogador Que era o rão Fez o cruzamento De novo Chegou O jogador O jogador O Devinho O Devinho Na abertura Pelo meio Bola trabalhada Lá pela ponta esquerda Do campo Do time do clube Desse diferenciando Chegou bem Levou dentro da área Se escoberta direito Dominou O goleirão Aí já saiu Goleiraça Esse Fábio Lima Lá vem falta Pro tigre Olha A bola levantada Na ponta Da luba Hoje Oi Aaaaaaah!